Eu encontrei-a quando não quis Mais procurar o meu amor E quanto levou, foi pra merecer Antes um mês eu já não sei E até quem me vê Lendo jornal na fila do pão Sabe que eu te encontrei E ninguém dirá que é tarde demais Que é tão diferente assim No nosso amor A gente é que sabe, pequena Ah, vai, me diz o que é o sufoco Que eu te mostro ao Deus Afim de te acompanhar E se o caso for, virá pra ele Eu levo essa casa numa sacola Eu encontrei-a e quis duvidar Tanto clichê, deve não ser Você me falou Pra eu não me preocupar Ter fé e ver coragem no amor E só de te ver Eu penso em trocá-lo A minha TV Num jeito de te levar Para qualquer lugar Que você queira E ir onde o vento for Que pra nós dois Sair de casa Já é se aventurar Ah, vai, me diz o que é o sufoco Que eu te mostro ao Deus Afim de te acompanhar E se o tempo for te levar Eu sigo essa hora E pego carona Pra te acompanhar Pra te acompanhar Yeah, e aí That is a me Não tem. Amém. Amém.